Porque assim, a gente tem um mês de aula praticamente, hoje já é 1º de novembro, 1º de dezembro já é praticamente a última semana que a gente tem que fazer prova. Então os feriados estão maltratando a gente um bocado. Semana universitária caiu justamente no final da semana, amanhã tem feriado de novo, daqui a duas semanas já é quinta e sexta de novo. Então está muito hard dar sequência na matéria com essa carrada de feriados. Não, não vai ser imprensado, mas as prefeituras provavelmente não vão mandar ônibus. Então é vacilo. Provavelmente o que eu vou fazer, eu vou fazer algum teste, eu vou fazer algum tipo de teste ou projeto que eu vou lançar num dia para vocês entregarem no outro. Ok? Porque a gente não perde o dia de atividade, para não ter mais uma coisa para repor. Já que a gente já vai ter uma aula para repor de amanhã e outra para repor da própria quinta-feira, então eu vou fazer tipo uma pequena prova prática. Como esses projetos que a gente já faz todas as semanas, ok? Então eu vou lançar o projeto num dia, vocês vão ter uma quantidade limitada de tempo, vocês vão passar 24 horas. A partir do momento que você começar a fazer, você vai contar 4 horas e aí você entrega o que você conseguir entregar em 4 horas. Ok? Então é tipo uma prova prática, mas não é sem limite de tempo. Ok? Então, como nós estamos aperreados, assim, razoavelmente aperreados com a matéria, eu tenho que passar algumas coisas que a gente ainda está faltando e que eu acho que são importantes para a gente poder não ficar muito aperreados para o final de semestre. Então bora lá! Hoje é composição, agregação, associação. Nós já vimos composição e agregação o semestre todo. Eu vou colocar os três no mesmo plano para ficar mais fácil entender de um para o outro. E esse PDFzinho aqui vai para a pasta do dia de hoje, quando terminar a aula, que é a semana 13, episódio 1. E aí vocês podem acompanhar. Eu tirei esse conteúdo do LearnCPP e desse site aqui do Stack Overflow. Então, vamos lá. Associação, composição e agregação. Nós fizemos até hoje, basicamente, composição e agregação. Tudo bem? Associação é a coisa nova que nós temos. Então, associação entre dois objetos ocorre quando eles são completamente independentes entre si, mas estão relacionados. Ela pode ser considerada uma relação muitos para muitos, não há propriedade de nem dependência entre eles. Por exemplo, aluno-professor. Na nossa turma, vocês têm que um professor tem vários alunos e um aluno tem vários professores. Se o professor morrer, os alunos morrem? Não. Se um aluno morrer, o professor morre? Não. Então, a posse dos alunos não é do professor, mas o professor precisa conhecer os seus alunos e os alunos precisam conhecer os seus professores. Nós poderíamos, esticando um pouquinho, dizer que, numa turma, um professor tem vários alunos e um aluno tem vários professores. Um professor teria um vetor de alunos, mas um aluno teria um vetor de professores. Ok? Então, isso é a associação. Composição é aquilo que nós já fizemos praticamente a disciplina toda. Utilizando as palavras da própria orientação ao objeto, a composição é uma agregação que possui dependência entre objetos. Se o objeto principal for destruído, os objetos que o compõem não poderão existir mais. Mas, normalmente, é a classe toda que instancia os objetos que guarda. Traduzindo isso daí. Ok? Uma nota fiscal, ela tem vários itens. Se eu destruo a nota, faz sentido os itens continuarem existindo? Não. Ok? Uma pessoa, o corpo humano, tem vários órgãos. Se você mata o corpo, os órgãos desaparecem também. Então, toda vez que o todo contém partes e destruir o todo implica em destruir as partes, você tem uma composição. Quando a gente chegar nos exemplos, isso daqui vai ficar um pouquinho mais... É, exato. O vagão tinha as pessoas. Então, toda vez que o vagão era destruído, as pessoas eram destruídas juntos. Ali é também a composição. Quando eu tenho essa relação, mas destruir um deles não implica em destruir os outros, então nós temos uma agregação. Composição, ela tem a relação de posse ou a relação de morte. Destruiu, morreu. A agregação não tem a relação de posse nem a relação de morte. Então, não existe posse. Os objetos não-membros não são criados pela instância. Normalmente, são recebidos. Vamos dar um exemplo já já. Na agregação, normalmente você não tem N para N. N para N você tem na associação. Um professor tem vários alunos, N. Um aluno tem vários professores, N. Na agregação, você vai ter o 1 para N. Por exemplo, um professor está em um departamento, mas um departamento pode ter vários professores. Ok? Se eu destruir o departamento, os professores são destruídos? Sim. Não. Eu posso extinguir um departamento, os professores ficam sem departamento, e depois eu realoco eles em outro departamento. Ok? Quando chegar nos exemplos e colocar os ponteirinhos, vai ficar bem óbvio, tá certo? Então, toda vez que a gente tem uma agregação, significa que a parte pode ser compartilhada entre vários objetos. Por exemplo, você tem um departamento com vários professores, mas o departamento não tem a posse dos professores. Se o departamento tivesse a posse dos professores, não seria uma agregação, seria uma composição. Então, no super resumão, o que é que é hierárquico? 1 para N, 1 para 1, 1 para N. Composição e agregação. Na associação, você não tem hierarquia. Nem os alunos são maiores que os professores, nem os professores são maiores que os alunos. O professor conhece os alunos e o aluno conhece os professores. A gente não tem hierarquia, não é assim, de cima para baixo. Ok? Na associação, ambos são independentes e têm seus tempos de vida independentes. Associação. Matar os alunos não implica em matar os professores. Na composição, se o maior morre, se o maior na hierarquia morre, os de baixo têm que morrer. Na agregação, se o maior morre, os de baixo não morrem. Vamos para o exemplo, está certo? Então, a minha criatura tem um nome e uma posição. A posição tem um X e um Y. Que tipo de relação é essa entre criatura e posição? Agregação, composição ou associação? Criatura tem a posse da posição? Quando a criatura morrer, a variável posição continua existindo ou morre junto? Olha para cá. Essa variável aqui. Quando eu deletar a criatura, quando a criatura sair do escopo, o que acontece com esse bloco de memória aqui? A variável morre. Se a criatura sai de escopo, todas as variáveis da criatura também morrem juntos. Ai, ai. Vamos lá. Quer dizer, aqui confundi, foi porque não há herança aí entre as duas partes. Não há herança. Não falei de herança até agora. Falou de hierarquia. Não, hierarquia não tem nada a ver com herança, não. Não. Hierarquia significa quem contém quem? Posição contém criatura ou criatura contém posição? Criatura contém posição. Então, criatura é o todo e posição é a parte. Isso daqui é? Composição, porque criatura possui a posição. Bora lá. Vamos para o código que aí tudo ajuda, né? Vamos aqui para criatura e posição. Ah, sai. O que é que eu estou aqui? O valor, né? Se tivesse uma outra classe, essa classe guardasse todas as contas que foram criadas. Criatura. Criatura.cpp. Então, bora lá. Include, aí o stream. E use in namespace std. Eu tenho um. Struct. Pós. Int. X. Y. Struct. Criatura. Criatura. A criatura tem uma posição. Ok. Vou colocar nada nela, não. Quem contém quem? Criatura contém uma posição. Int. Bem. Vou criar uma criatura. A minha criatura se chama José. José tem uma posição. José. Posição. Recebe. Posição. 4 e 5. Qual é a posição de José? Você nunca viu esse tipo de construção, não? Esse é o tipo de construção do C. Então, se você está em C e você não tem construtores, você constrói as coisas assim. Você cria um bloco de memória e interpreta esse bloco de memória como uma posição. E aí você atribui. Ele vai copiar o bloco de memória, posição, por cima de posição. E é assim que a gente faz. Na hora que você cria um construtor, aí você não pode mais utilizar aquele modelo ali, né? Você tem que utilizar... Agora você tem que utilizar esse daqui. Se eu tivesse os dois atributos privados, também dá para dar a diferença entre o C e o C e o C? Dá. Não faz diferença, não. É, na Instruc-Tiatura do Público. Então, posição. No caso desse exemplo aí, para existir uma posição, não precisa criar uma criatura, né? Não. Então, a relação só existe da criatura para a posição. Da posição para a criatura não existe. Não existe. Por isso que a gente disse que é hierárquica no sentido de que criatura conhece posição. Posição conhece alguém? Não. Posição não conhece ninguém. Posição não precisa saber de ninguém. Se eu tivesse com arquivos separados, em posição eu não preciso dar include de ninguém. Mas em criatura eu preciso dar include de quem? Da posição. Da posição. Porque ele precisa conhecer a posição. Como é que ele vai saber o que é que posição tem ou não tem? Tudo bem? Então, se eu tivesse em arquivos separados, eu teria um arquivo posição.h. E no nosso arquivo criatura.h, eu teria que dar quem? Aqui. Include de posição.h. Eu preciso conhecer a posição para poder utilizar a posição. E aqui na main, eu teria que dar o include de criatura.h. E teria que dar o include de posição.h. Preciso dos includes, porque senão eu não consigo acessar os elementos. Ok? Então, vamos lá. A criatura tem uma posição, sim ou não? Sim. Eu posso pegar a referência para esse elemento. Posição. Posição da criatura. Vou pegar aqui. Qual é a posição da criatura? É o endereço de José.posição. Como é que eu acabo com a vida de José? Se ele for... não tem como isso. Eu vou colocar aqui. É, mas a gente pode fazer assim. Vamos fazer assim. É, se eu tivesse o new, eu poderia dar um delete. Mas, se eu fazendo estático, eu posso fazer assim. Crio o ponteiro. Crio o bloco de memória. Agora, eu vou me livrar da variável. Crio o ponteiro. Crio o bloco de memória. Atribuo o bloco de memória. E agora? O que foi que aconteceu com a posição que eu estava atribuindo? Quando sai do escopo, José foi criado dentro desse escopo. Saiu do escopo. O que foi que aconteceu com José? José deixou desistir. Quando José deixou desistir, tudo que fazia a composição nele também deixou desistir. Então, esse bloco de memória que existia e que essa variável aponta, não existe mais. Na verdade, existe. Está lá na memória, em algum lugar. Mas, não é mais referente a José. Ela estava lá dentro da stack, estava lá dentro do bloco de memória do escopo. Na hora que o escopo retorna, se torna um bloco inválido. Então, agora, eu estou apontando para um bloco inválido. No caso, o escopo foi deletado quando saiu dali e é apagado da memória, da posição que ele estava? Ou ele só... Eu aponto para um local que eu não mais tenho de... não é mais meu. É uma posição inválida. Mas o valor continuar? Não sei. Talvez tenha sido sobrescrito. Talvez não. Talvez tenha sido sobrescrito. Talvez tenha sido sobrescrito. Talvez não. Porque uma posição criatura pode trazer lixo. Então, tem que apontar para mim quando sai desse bloco. Exato. Então, o que está acontecendo é que eu estou apontando para um bloco de memória no stack que foi devolvido. Então, pode ter lixo, pode ter o valor. Porque, como é uma composição, na hora que a criatura morre, a posição também morre junto. Vamos ver se tem lixo ou não. Criatura José. O que é que ele está avisando? Privado. Não, mas está como estrutura. O que ele me reclama? O construtor de criatura não pode ser referenciado. Ué, não era para eu precisar de construtor. Ah, tá, 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 tá. Olha o que é que ele está reclamando. Olha que reclamação interessante. Ele está dizendo, para que eu possa criar uma criatura, ele precisa criar o quê? Uma posição. Existe valor default para a posição? Não. Não. Então, ele não consegue criar uma criatura. Mas, na hora que você criou, você passou os valores? Não. Na hora que eu criei, eu criei bem aqui. Ele consegue criar José? Ele não consegue criar José, porque para criar José, ele precisa criar uma posição default. Ou, existe posição default? Não. E aí, ele está reclamando que não consegue criar uma criatura. Uma forma de fazer isso é criar valores default, não é? Não, não. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Agora, existe posição default. Como existe posição default, ele consegue criar a criatura. Tudo bem? Vamos só resolver esse caso aqui, que isso daqui é ponteiro, né? É porque está como o privado. O que é isso? Achei um atalho. Achei um atalho. Nem sabia que esse atalho existe. Existe. Bora lá. Bora lá. Make criatura. Criatura é muito serencéis, né? Ponto barra. Quatro, cinco. Está lá. Existe. Você devia mexer nele? Não. Existe. A ideia é que se você vai sair do bloco de memória, não faz sentido esse tipo de atribuição. Não faz sentido um ponteiro externo apontar para um bloco de memória na heap. Não faz sentido. Perdão. No stack. Porque o bloco de memória vai se tornar inválido e você não pode ter uma referência inválida. É que nem retornar o endereço de um elemento da função que está no stack que vai sumir. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, isso daqui é uma composição. Vamos para outro tipo de composição. Eu tenho um mapa cheio de buracos. Cada buraco é um ponteiro para posição. Quem é que está dando o nil? Ele recebe o nil ou ele mesmo dá o nil? A dd buraco pega dois inteiros, cria uma posição, está vendo aqui o nil? E adiciona essa posição dentro do vector. Só que quando sai daí, ele perde o nil. Só que... É, mas o nil está salvo dentro de buracos, né? Só que tem um problema. Acho que foi um problema assim. Quando o mapa acabar, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Só que ele vai receber o nil. Não, mas ele vai acabar, então o vector vai sumir. Faz diferença. Na hora que ele acabar, o vector não vai ser desfeito? Então, mapa está se relacionando com duas outras classes. A classe vector, correto? E a classe posição, sim ou não? A classe vector e a classe posição. O mapa está se relacionando com o vector e a posição. Quando o mapa acabar, o vector acaba? Sim ou não? Sim, porque o vector é estático. Na hora que o bloco de memória do mapa acabar, o vector vai-se embora. Na hora que o mapa acabar, as posições também acabam? Sim ou não? As posições... Hã? Vai acabar? Então, eu estou criando memória e eu estou guardando essa memória. A memória está comigo. De quem é a responsabilidade de se livrar da memória quando acaba? Do mapa. Porque é o mapa que está criando. Lembra daquela sugestão que eu disse? Que nil e delete deveriam estar no mesmo nível? Eu fiz lá no trem por simplificação. Então, a gente dava o nil fora e dava o delete dentro. Mas não é o correto, aquilo dali. Está certo? Eu fiz só quando já estava tarde, quando eu queimava o miolo de vocês. Mas nil e delete devem estar no mesmo nível. Então, usando aquele exemplo do trem. Ou você passa as variáveis brutas e dá o nil dentro. Ou você retorna os elementos e dá o delete fora. É a melhor sugestão. Porque senão você fica com o nil em um nível. Em um local do código. E o delete lá dentro do código. Só que aí para dar o delete fora, não usaria o destrutor. Acabou dando... Não tem como fazer o delete fora. Quando dá o delete fora, ele chama o destrutor. E acaba fazendo o dele. É, mas assim, você poderia na hora de destruir, na hora de retirar uma pessoa. Você não está retirando uma pessoa. Você devolve o ponteiro para o delete ser dado lá fora. Desembarcar. Lembra do desembarcar? Embarcar, receber o nil. Desembarcar, retorna a memória. E aí você dá o delete da memória retornada. Que aí chama o destrutor. Exato. Então, é a forma menos ruim. Ok. Então, aqui ainda é uma composição. Porque a responsabilidade é do mapa. Se o mapa é destruído, o que é que ele faz? Ele leva todos os buracos juntos. A memória que foi criada é destruída. Então, toda a memória das posições é destruída quando o mapa vai embora. Então, o buraco não resiste se o mapa foi destruído. Se eu der um nil posição, quando sai desse bloco aí, da classe, esse ponteiro, ele já é destruído. Não. Esse ponteiro, ele vai salvo dentro do vector. Não, o que vai salvo é o endereço que ele está apontando. Só que quando sai, não deixa de apontar para lá. Não. Quando você cria na main, enquanto eu estiver dando while lá, ele não vai destruir a referência. Exato. Mas eu não preciso destruir ela agora. Eu quero salvar a referência. Eu crio e copio o valor desse endereço para dentro do vetor de buracos. Então, ele fica salvo lá no vetor de buracos. Ele vai ficar lá. Vai ficar lá até eu deletar ele. Então, eu crio a memória e eu salvo no vetor de buracos. Quando eu não preciso mais dele, eu deleto todos os buracos. A pergunta é... Vou fazer diferente aqui. Olha para cá. É o mapa que está criando os buracos, que está instanciando os buracos? Tem modo de apresentação? Olha que legal. É o mapa que está criando os buracos? Não. Não. O mapa está recebendo os buracos. Quando o mapa acaba, ele destrói os buracos? Não. Então, é uma composição ou é uma agregação? Agregação. Porque se fosse composição, tinha que carregar junto. Tinha que morrer junto. É que nem a pessoa e os órgãos. Ali é uma composição. Se a pessoa morre, os órgãos morrem também. Não é da minha conta. Provavelmente em quem passou para eles. Por exemplo... Vamos ver aqui um exemplo maior. Aqui a gente utilizou vários 1 para N. Um mapa se relaciona com várias posições. Um mapa se relaciona com várias posições. Ok? Vamos aqui. Um motor... Um carro tem um motor. Quem é o todo e quem é a parte? Olhem aí. Motor é parte, carro é todo. Quem contém quem? O carro contém o motor. Se o carro for destruído, o motor vai destruído junto? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. O carro contém o motor. Mas é ele que cria o motor? Não. Não. Vocês veem aqui que é bem claro que o carro possui o motor. Ele conhece o motor. Ele tem acesso ao motor. Mas não é ele que cria o motor. Como não é ele que cria o motor... Não é ele que destrói o motor. Se não existe uma relação de morte entre carro e motor, então não é composição. É o que? Agregação. Então, vamos ver aqui. No caso, eu tenho o motor. Preciso criar o motor primeiro. E depois eu crio o carro passando o motor. O carro sabe qual é o motor. A gente faz a agregação quando faz o gerenciador de login. Eu não preciso de destrutor porque é tudo estático. Eu coloquei só o do carro para ficar explícito. O gerenciador de login é um tipo de agregação. O gerenciador de login conhece o sistema e o sistema contém os usuários. Qual é a relação entre usuários e sistema? É de composição. O usuário contém os sistemas. O sistema contém os usuários. Se o sistema acabar, o que acontece com os usuários? Acabam juntos. Mas o gerenciador de login e o sistema, qual é a relação? É de agregação. Se o gerenciador de login morrer, o sistema morre junto? Não. O sistema continua lá. Quem é que cria o sistema? É o gerenciador de login? Não. Quem cria o sistema é o controlador. É lá o controlador. Quem é que tem a posse dos usuários? É o sistema. Então é a composição. Qual é a relação do controlador com o sistema? Eles contém. O controlador contém o sistema. Então a gente tem uma composição aí. Qual é a relação do controlador com o gerenciador de login? É a agregação. Não, acho que é. Quem é que cria o gerenciador de login? É ele mesmo. Ele mesmo é ótimo. É geração espontânea. As moscas desapareceram de nada. Não, quem cria o gerenciador de login é o controlador. O controlador faz justamente isso. O controlador cria o sistema e cria o gerenciador de login. E quem é que ele passa para o gerenciador de login? Ele passa o sistema. O gerenciador de login vai gerenciar o login sobre o sistema. Da mesma forma que o carro vai correr usando o motor. É por isso que deu mal, assim, né? Aí agora a gente vai para um exemplo um pouquinho mais complicado, tá certo? Na associação você não tem posse. Os elementos, eles se contêm. Então, o aluno tem vários professores e o professor tem vários alunos. A gente poderia dizer que quando você vai para um hospital, quando você está internado, você tem que um médico é responsável por vários pacientes. E, por exemplo, um paciente na UTI, ele está sendo atendido por vários médicos. Sim ou não? Ok. Então, a gente precisa que o paciente conheça os médicos, né? Tem que estar em algum lugar listado quem são os médicos desse paciente e tem que estar listado em algum lugar quem são os pacientes desse médico. Então, a gente poderia dizer que o paciente tem uma lista de médicos e o médico tem uma lista de pacientes. A pergunta, se eu deletar um paciente, eu tenho que deletar um médico? Não. Ok? Se eu deletar um médico, eu tenho que deletar os pacientes? Não. Eles existem independente uns do outro, tá certo? Então, a gente vai ter alguns, 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 muitos detalhes aqui. Tá bom? Então, vamos com atenção porque a gente faz essa implementação já já. Primeira coisa que a gente tem, a gente tem uma dependência cíclica. Que em C++ a gente tem que tratar nas outras linguagens e a gente não tem. É uma das desvantagens de uma linguagem compilada. Ok? A primeira é que médico precisa saber que paciente existe e paciente precisa saber que médico existe. Então, você tem que começar por alguém. Vamos, por exemplo, começar por paciente, tá certo? Se o paciente tem uma lista de médicos, correto? É, no caso, como o paciente não contém os médicos, não é estático, não é uma lista de médicos, mas uma lista de ponteiro para médico. É a mesma coisa que a gente utilizou quando fez o motor, não é? O carro, ele tem um motor, mas não é um ter de posse, é um ter de conhecer. O carro conhece o motor. Aqui, para o paciente, a gente tem que o paciente conhece seus médicos, ou seja, ponteirinho para médico. O paciente tem um nome, então, o paciente aqui tem uma relação de composição com a string, uma relação de composição com o vector, mas uma relação de, no caso aqui, associação com os médicos. Ele conhece os seus médicos. Só que eu não consigo, já que eu ainda não defini a classe médico, fazer muita coisa com o médico. Então, para que paciente consiga pelo menos saber que médico existe, a gente faz aqui uma coisa chamada de forward declaration. declaration, esqueci até, declaração sequencial, declaração seguida. Aqui a gente está dizendo, olha, a classe médico existe. Ela vai ser definida, declarada direitinho em outro momento. Para esse momento agora, basta você saber que ela existe. Não, não. Porque quando eu for criar a classe médico, eu vou precisar saber do paciente. Então, em algum momento eu teria que dizer, se eu fosse começar com o médico, eu teria que dizer, olha, paciente existe. Vai ser definido lá embaixo. E quando a gente faz o ponteiro, você não cria o médico. É, quando eu estou fazendo esse ponteiro aqui, eu não preciso saber qual é o tamanho do médico, quais são os atributos que ele possui, não preciso de nada. Basta eu saber que ele é um tipo de dado que pode ser referenciado, ok? Então, aqui você está dizendo, olha, eu vou guardar endereços de médico. Por enquanto, aqui dentro, eu não posso acessar nenhum dos atributos de médico, nenhum dos métodos de médico. Por quê? Porque eu não conheço médico. É o que a gente chama de classe incompleta. Médico está incompleto. Não consigo utilizar médico. Eu só consigo saber que ele existe. Então, o meu paciente conhece os seus médicos. Eu, por exemplo, posso fazer um método chamado adicionar médico, que recebe um ponteiro para médico, e aí eu guardo o meu médico no meu vetor de médicos. Sucesso? Ok. Ok? Aqui tem que ser um ponteiro porque o paciente não tem a posse do médico. Alguém criou o médico, alguém guarda esse bloco de memória, e o paciente apenas tem acesso a ele. Se fosse estático, então, eu vou mandar essa apresentação para vocês, já está lá no repositório, tá certo? Ok? Vamos lá, devagarinho. Aqui é o que a gente vai fazer de um ponto de costura, tá certo? Então, a gente poderia fazer o paciente inserir os médicos, e... Ficou faltando uma coisa aqui, ó. Não, 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 não. Tá certo, tá certinho, tá certinho. Então... Tá errado, tá errado. Tá certo. É porque, assim, ó. O que é que significa adicionar um paciente para um médico? Significa pegar esse paciente e colocar na lista de pacientes do médico e... Pegar o médico e colocar na lista de médicos desse paciente. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de costurar. Tem que colocar uma variável aqui e tem que colocar uma variável aqui, para que o médico saiba dos seus pacientes e o paciente saiba dos seus médicos. Sucesso? Aí, a pergunta é... Eu vou chamar o método de quem, quando eu quiser fazer a costura? Eu vou chamar a partir do paciente? Paciente inclui esse médico. Vou chamar a partir do médico? Médico inclui esse paciente. Tenho que chamar a partir dos dois ou posso chamar a partir de qualquer um? E quando serve esse senhor? Qual seria o ideal? O ideal, o cara está pegando a tua API, a tua biblioteca, ele vai olhar para aqueles dois métodos. Paciente.inserir médico.médico.inserir paciente. O ideal é que ele tivesse que chamar nos dois ou que ele só precisasse chamar em um? Professor, tem uma diferença assim, se um paciente conhecer um médico, ele vai conhecer os pacientes daquele médico. E o contrário seria mais viável, que seria um médico conhecer um paciente e saber quem são os médicos dele. O ideal é que eu pudesse fazer, dado o paciente, me mostre os médicos, e dado o médico, me mostre os pacientes. E o ideal é que eu só tivesse um ponto de inclusão, para que eu não tivesse dúvidas, para que eu não tivesse dúvidas, para que eu não tivesse nada disso. Então, a única coisa possível é mandar, por exemplo, os médicos incluírem os pacientes. Eu não tenho a opção de mandar os pacientes incluírem os médicos. Ele vai fazer isso para mim automaticamente, mas o programador que está utilizando a tua biblioteca, a tua API, ele não tem essa opção. Por exemplo, ele não teria essa opção se você colocasse o método adicionar médico como? Privado. Privado. Se o método adicionar médico é privado, alguém pode pegar o paciente e adicionar o método? E adicionar o médico? No método privado? Não. Não. Não pode. É privado. Mas, professor, se isso daqui é privado, como é que ele vai ser chamado? Vai ser chamado a partir da classe... Aqui, ó. Onde é que o Mousy está? O médico é adicionar pacientes. O médico é adicionar pacientes. E a classe médico, como ela é amiga, ela tem acesso, inclusive, ao que é privado. Vamos lá. O médico vai conhecer a lista de médicos do paciente, mas o paciente não vai conhecer a lista de pacientes do médico. Conhece. O paciente vai conhecer a lista de pacientes do médico? Conhece. Ele pode ler, o que ele não pode é alterar. Cada pessoa mexe nas suas próprias variáveis. Mas aí vai ter um friend do paciente para o médico? Não precisa. Pois é. Não. Vai ter um friend do paciente para o médico, mas não vai ter um friend do médico para o paciente. Aí, se você colocar um paciente, se a gente quiser ver a lista de médicos que eu vou colocar aqui, a saúde vai ter que chegar. É, ou então dá um get. A questão é... O que eu quero é proteger para um paciente não ter acesso a dados do médico. Para não ver... É, como é que é? Eu vou ver todos os... Não, tu está misturando as coisas. Tu está olhando como usuário final. Eu quero que tu olhe como programador. Eu quero que tu olhe como programador. Eu desenvolvi a biblioteca e eu estou te dando para você usar. Tudo bem? Eu sou o programador. Aí você vê lá a minha biblioteca e você vê paciente.adicionar médico como público e médico.adicionar paciente como público. Aí você quer adicionar. Aí a dúvida que você tem é... Qual dos dois eu chamo? Ou será que eu tenho que chamar os dois? Entendeu? Para não ter essa dubiedade, você pode colocar um dos métodos como privado. Ok? E você dá acesso apenas ao médico. A perguntinha é... Eu poderia fazer aqui o toString do paciente? Mostrar a todos os médicos dele? O nome dos médicos dele? Pode. Aqui? Pode. Eu posso acessar o nome dos médicos aqui? Os médicos que o paciente tem sim. Aqui, nesse ponto do código? Pode. Eu já defini a classe médico. Eu já sei que médico tem o nome? Ah, não vai ter o nome. Não posso. Porque médico não existe. A única coisa que existe é saber... Com o tempo. Que eu posso criar uma referencial ao médico. Eu não sei nem o que médico tem. Como é que eu vou mostrar ele? Eu não sei o que médico tem. Como é que eu vou poder acessar médico.nome? Médico.getnome? Aí o médico vai se definir como ele é frente e vai... A gente chega já já. Então, vamos lá. O que é que eu consigo fazer? Consigo... Eu sei que médico existe, mas eu não sei nenhum dos métodos, nenhum dos atributos. Tudo bem até aí? Ok. Como eu sei que ele existe, eu posso colocar esse médico dentro do meu vetor de médicos. E eu vou deixar o médico como frente. Eu prefiro quando a gente está criando o código e está chegando a parte conforme a gente vai precisando dela. É estranho, né? Ficar mostrando slides. Daqui a pouco a gente vai construir isso daqui tudo mesmo. Então, bora lá. Ok. Então, vamos agora para o médico. Tudo bem? O médico tem um nome e tem uma lista de pacientes. Quando eu chego aqui, eu já passei pela classe paciente, correto? Então, você sabe que paciente tem um nome, que paciente tem aqueles métodos. Como é que eu adiciono um paciente? Eu recebo um paciente e guardo esse paciente na minha lista de pacientes. Claro, aqui deveria ter uma verificaçãozinha, né? Se paciente ainda não está na lista de pacientes, adicione. Para ter o perigo de ter duas vezes o elemento. Ok. E depois que eu adiciono paciente na lista de pacientes, quem é que eu adiciono nesse paciente? Esse médico. Esse médico. Está vendo aqui o médico? Esse médico. Eu sei que está dando um nó na cabeça de vocês, mas referência N para N realmente é um negócio de dar um nó na cabeça. Estou trabalhando com duas classes, está certo? Então, vamos devagarinho que a gente consegue. Eu quero dizer assim, olha filho, pegue esse paciente e adicione na sua lista. Aí ele pega o paciente e adiciona na lista de pacientes. Mas para terminar a costura, a partir desse paciente, eu faço o quê? Me adiciono como médico. Que ele está na função do alado. Que essa função está aqui. Que é privado e o médico tem acesso. Exato, que é privado e o médico tem acesso. Então, agora, eu tenho esse paciente na minha lista e o paciente me tem, olha o D aqui, referencial ao objeto médico, né? Me tem na sua lista de médicos. Ah, então o médico me referencia o paciente e o paciente me referencia. Por isso que a gente chama isso de associação N para N. Um médico tem N pacientes, um paciente tem N médicos. Aí você já... O primeiro, quando eu não sou a solução, é caso de deletar-se o médico ou o paciente, só ia desaparecer um lado, não os dois. Exato, mas aí a gente tem que tratar os casos ainda, do tipo, quando eu deleto o médico, ou quando eu demito o médico, o que é que eu tenho que fazer? É, mas... É, mas assim... Os clientes têm que continuar existindo. É, mas para que eu não quebre a... Para que eu não deixe o sistema inconsistente, eu tinha os pacientes referenciando esse médico. Vários pacientes. Aí eu vou lá e quero tirar esse médico do sistema. O que é que eu tenho que fazer? Você pode postular de novo, né? Antes de deletar o médico, você vai dar a lista dos pacientes que tem ele. Perfeito, então eu tenho que deletar o médico fulano. Verifico, médico fulano, quais são os pacientes que você tem? É essa lista de pacientes, ok? Então, para cada um desses pacientes, o que é que eu tenho que fazer? Retirar esse médico da lista. Para todos esses pacientes, digo, paciente, remova esse médico. Aí ele vai lá e remove o médico. Depois que eu removi esse médico da lista de todos esses pacientes, então, eu posso remover o médico do banco. Oi? Para esse tipo de associação, eu só faço um monte. Já que pode ter muitas classes, muita procura, procura, seria melhor usar o médico? Não, não faz diferença. Onde é que... Não faz diferença. Ok? Então, vamos nós. Vamos nós. A partir daqui, eu consigo mostrar o nome dos meus pacientes? A partir do médico? Sim. Sim, porque ele tem acesso ao nome dos pacientes. Qual foi o método que ficou faltando? O toString do médico. O toString do médico, só vou conseguir fazer aqui embaixo. Depois de quê? De definir o médico. Ou pelo menos de declarar o médico. Eu poderia fazer todas as declarações primeiro, declarar, se eu tivesse deixado todos os métodos assim. Todos os métodos assim. E aí, depois eu vou definir os métodos. Poderia fazer todas as declarações primeiro, e depois eu fazer todas as definições. Mas, pelo menos, essa tem que ser depois. Aí, você está criando o xquim do paciente fora da classe. Fora da classe. Que é o que a gente faz quando a gente coloca .h e .cpp. .cpp não é fora da declaração? Não necessariamente eu preciso fazer isso em dois arquivos. Poderia fazer tudo no mesmo arquivo. Mas, eu teria, eu tenho, sendo no mesmo arquivo, que fazer o ford declaration, porque senão eu não tenho como dizer que médico existe, ou criar uma variável chamada médico, porque senão ele vai dizer, olha, médico não existe, quando chegar bem aqui. Eu tenho que postergar todos os métodos que exigem os atributos, ou então os métodos de médico, para depois que eu defino, ou pelo menos declaro, o médico. Não necessariamente eu precisaria colocar aqui todas as definições. Eu poderia colocar só os protótipos aqui, só as declarações, e aí no final eu definia, colocava os métodos todos. Isso daqui é em C++. Porque em C++ você tem esse tipo de gambia aqui, como o friend. Se você não tem o friend, que é todas as outras linguagens, aí você vai ter que fazer um jogozinho de múltipla entrada. Você tem que, tanto adicionar método, quanto adicionar paciente, são públicos. E aí você vai fazer a costura. Se você chama esse, esse chama esse. Se você chama esse, esse chama outro. Por exemplo, como seria aqui o adicionar médico? Se esse médico não existe em médicos, aí ele faz o quê? Adiciona um médico e chama médico no paciente. Aí quando chega aqui em adicionar paciente, o que é que ele verifica? Se o paciente não existe, adiciona o paciente e chama para o médico. E aí volta para cá. Só que quando ele volta para cá, o que é que vai acontecer? Ele já existe. Não, recursão é quando o método chama a si próprio. Está chamando outro. Então, se eu chamar a partir do paciente, o paciente, adicione esse método. Ele começa a costura e manda para cá. Ele termina a costura e manda de volta. Só que quando chegar aqui, já está costurado, ele não refaz. Se ele começasse por esse lado, ele faria, aí adiciona esse paciente. Adicionou o paciente, manda para o outro lado. Adicionou o médico e manda de volta. Ah, já está costurado, não termina mais. Ok? E aí em C++ também? É, não, em qualquer linguagem. Como é tudo Java? É, em Python, em Java ou até em C++. A questão é que aqui eu tenho dupla entrada, dupla entrada pública. Eu posso fazer em qualquer um dos lados. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão lá no LAN de CPP, estão vendo aqui? E vocês vão pegar e baixar e colocar para rodar o exemplo 10, que é esse exemplo de médicos e pacientes. Exemplo 10, a associação. Eles vão pegar isso daqui, colocar no código e rodar. Aqui eu vou tomar água, eu estou com a garraça do... É noite. Eu estou com a garraça do... É noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Obrigado. 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 Bem facinho, mano. No começo alguém tinha feito um exemplo que coloquei alguma coisa, mas é outra. É bem facinho, mano. Não tem como eu fazer o próprio flash, acertar. Não. Eu vou usar aqui no exemplo. Só dar esse comando aqui, ó. Site local, lc. Deu certo, não? Não. Rodou? Rodou? Eu tô pegando. Hum? Eu tô pegando. Sem internet. Sem internet? Eu tô sem internet porque eu tô com o teu cabo. Não, não tá pegando porque eu tô com o teu cabo de rede. Ah, tá, 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 tá. Não, não. O teu computador é esse, mulher. Não, não, pois é. Tirou desse aí. Eu peguei o cabo desse aí. Eu dei esse cabo aqui. Ah, é porque tu tá com o notebook, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Rodou. Pronto. Quando rodar, o que é que eu quero que vocês façam? Próxima coisa depois que rodar, vocês separem em arquivos um .h para cada .h e .cpp. Tudo bem? Tudo bem. Vão lá e separem um .h, doutor, .h, paciente, .h. Doutor, .cpp, paciente, .cpp. É, pelo menos, eu quero um arquivo separado para cada um. Não precisa criar todos, não. O mínimo que precisar. Oi? Aqui fica externo. Aqui tem paciente. O injecionador do lado fica na mão. O funcionário não sai. Aqui fica externo ao paciente. Fica no paciente.cpp. Que vai ser incluído aquele que ficou faltando, né? Aquele que ficou faltando fica dentro do cpp. Pronto. Agora tu separa, hein? paciente.h, paciente.cpp, doutor.h, doutor.cpp. Mediore. Adiós. Alemão. drin, tem agosto de 40 minutos em seguida. Nenhum느, com certeza recupera. Obrigado. 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 É a da TV ou é só da TV? Pode sair da TV. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Não. Eu não estou com essa prática? Não está ok? De separar, não estou com prática ainda não. Ah, tudo bem. Se vocês não começaram a separar Vocês podem fazer a seguinte mudança Não, separem, separem, separem Eu estou baixando aqui Como está lento Separem, 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 separem Onde é que eu posso? Obrigado. Coloca no arquivo que está mesmo. Não, no arquivo do paciente. E quem está separado, não está em ninguém. Não pode ser bebida. Também. O paciente. O paciente. Por que era? Deixa eu fazer. Então, como é que... Eu queria mostrar no que eu tenho crédito, mas eu vou mostrar aqui. Então, o que é que você vai ter? Está vendo aqui o exemplo, não é? Aqui, você não vai incluir o doutor. Porque se você incluir o doutor aqui e você incluir o paciente no outro, o que é que vai acontecer? Um vai ficar tentando incluir o outro e vai dar recusão. Não é recusão, não. Vai bugar. O que é que você faz? Aqui, você não inclui. Você faz só o ford declaration. Ok? Então, esse daqui é o... Aqui, a gente está criando o paciente. Esse daqui é o paciente.h. Sucesso? Esse daqui é o paciente.h. Esse daqui vai ser quem? O doutor.h. Só que o doutor precisa conhecer o paciente. Então, o doutor inclui o paciente.h. Tudo bem até aí? O doutor inclui o paciente.h. Até aqui. Esse método é o método de quem? Do paciente.h. Do paciente.h. Então, esse cara vai estar no paciente.cpp. Esse cara vai estar no cpp.h. Não pode estar no .h. Então, ele tem que estar no cpp.h. Vai ter que ser incluído na hora da compilação. Na hora da compilação, vou ter que passar g++, aí vou compilar a main, o paciente.cpp, o doutor.cpp, para gerar o final, como a gente fez no exercício de compilação de módulos. Tem que estar no paciente.cpp? Exato. Porque ele lê primeiro os h's, é isso? Não, ele só lê os h's. Os cpp's são compilados à parte. Então, o .h. É, os headers, é a implementação. Como aqui a gente está forçado a ter que colocar no .cpp, porque eu não consigo colocar no .h por causa da referência cruzada. A única coisa que eu não consigo colocar no .h por causa da referência cruzada é isso. Então, isso aqui realmente tem que ir no cpp. Claro que se eu colocasse na main, depois dos incluídos, funcionaria do mesmo jeito. Mas não é o jeito certo. Ou eu poderia até colocar no final do doutor, mas não é o canto dele. Não é o canto dele. O canto certinho dele mesmo é no paciente.cpp. Sim. E aqui é a main que inclui todo mundo. Um indústico tem que ficar na ordem, que é pra ser, né? Paciente, depois do doctor, ou tanto faz? Tanto faz. Porque se você dá o include primeiro no paciente, aí ele inclui primeiro o paciente. Mas se você dá o include no doctor, qual é a primeira coisa que o doutor vai fazer? O clã-paciente. É, vai incluir o paciente. Então, você inclui ou ele vai incluir mesmo. Ah, e tem que colocar os códigos de guarda, viu? Porque senão vai dar bucho. Os códigos de guarda, if-ndf e end-if. Nos .h. É pra gente separar a questão de cabeçalho ou joga tudo lá no H? Não, joga tudo no H. Se separa. Aquele operator, ele pode ficar no H do paciente. Exato, porque ele é do paciente. Não pode, no mesmo momento, a gente deixa só a man. Só a man? Só a man. O CPP de 1 tem que conhecer o H dele, no caso também. Aham, o CPP conhece o próprio .h. No caso, eu vou, quando for pra compilar e gerar o objeto main, eu só ponho o main, né? Só o que for CPP de 1 tem que ter. O que ninguém quer? Quando eu mando gerar o objeto no Vash, eu ponho só o nome do arquivo principal, né? Quando eu tô o quê? Eu tô gerando G++, o objeto main. Sim. Não. Eu só coloco o... Não, tem que colocar todos os CPPs. Tem que colocar todos os CPPs aqui. Normalmente, sim. Vocês querem que eu faça com vocês? Vocês estão terminando aí? Mostra só o se não deve. Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? O hashtag... Médico.h. Ou então, se você estiver no Linux, né? Bastaria colocar... Alguma luta. Não precisaria disso. Esse não-defe tem que pôr para cada arquivo que eu tiver definido, declarado. Para cada ponto H. Para cada ponto H que tiver sendo incluído. Exato. E eu coloco a sina na inclusão. É acima, né? Acima de tudo, né? Acima de tudo, né? No compilador. Na hora da... No linker. Vamos lá. Vou deixar vocês tentarem fazer. Depois eu faço... Eu troco a palavra, então, include agora para definir. O que? Se não definir... Defina e include. Ou eu troco o include para definir. Não, include. Bora lá, pessoal. Vou fazer com vocês. Vocês querem mais um tempinho para tentar fazer? Só mais um tempo. Ah, isso me tivesse cinco horas. É. Vamos aqui, pessoal. Porque se não, a gente não vai ter aula amanhã. A matéria vai ficar pela metade. Ok? Porque é muito ruim terminar a matéria pela metade. A gente não vê funcionando, né? Então, vamos tentar terminar hoje só isso. Se a gente tivesse aula amanhã, a gente terminava com mais calma e fazia amanhã. Mas, bora lá. Vamos comigo. O que é que a MEN tem? A MEN tem o médico. A MEN tem o paciente. A MEN tem o AeroStream. Só. Sucesso? Vamos para o próximo. Aqui eu começo por quem? Aqui eu começo pela classe paciente. Então, vai isso daqui tudinho para onde? Paciente.h. Pronto. Tá aqui. Tudinho para o paciente.h. Aqui, ó. Aqui eu não vou ter o include. Aqui eu vou começar com o ford declaration. Se eu desse o include aqui, o include lá ia bugar. Então, aqui eu começo com o ford declaration. Depois desse cara, eu venho para a classe doutor que vai até aqui. Cadê? 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 Médico. Só que com cada módulo da independente, o que é que eu vou precisar aqui? O vectora e o extremo. Cada módulo da independente. Só que o doutor precisa conhecer os seus pacientes. Pacientes, então quem é que eu vou ter que dar o include? De paciente.h Então, no paciente eu não dou o include, eu começo com o ford declaration E no doutor eu dou o include Ok, qual é a próxima coisinha? São esses métodos aqui do paciente Eles vão para onde? Paciente.cpp Só que o paciente... Ele tem que conhecer o paciente H Ah, ele também tem que incluir o... Dr. H Não é doctor, é médico Médio com H Ok Então, o meu cuidado O meu cuidado é que os pontos H, eles não entrem em loop Mas o CPP pode incluir todos os pontos H que ele quiser E por último, agora a gente vai para o makefile O que é o meu make all Seria GCC Não G++ Menos o all Quem que a gente tem que testar é no... Não, a gente tem que evitar o loop no ponto H Por isso que a gente não coloca médico incluindo paciente e paciente incluindo médico Mas nos CPPs, eu poderia ter todos os includes Tá, então no CPP não precisa fazer o tal do... Do Ford Declaration não Ford Declaration é só nos pontos H Ok Talvez dê um errinho de múltiplas declarações Mas a gente resolve jogando para os pontos H Menos STD igual a C C mais mais 14 Quem é que eu vou compilar? Main.cpp Paciente.cpp Médico.cpp Para gerar o... Para gerar o main Então vamos lá Make... Make... Ponto barra Pode fazer com aquele pragma No paciente.h Tá No paciente.h Eu não preciso disso Se eu tiver com... Um... Compilador que me dê suporte ao pragma Então o pragma diria apenas Inclua esse arquivo uma única vez Não mais do que isso Mesmo que eu estou usando o Vest aqui no Windows Então eu posso fazer isso também Se o... Se a sua versão do G++ tiver suporte Sim, senão ele vai reclamar Não tem suporte ao pragma É o mesmo que a gente baixou O Bingo que a gente baixou É, você... O MIGGW, né? O MIGGW, por exemplo Realmente com... Se você baixou o GCC via MIGGW Ou via Visual Studio Ele já vem Mas se você, por exemplo Estivesse usando o DEVC++ Aí ele não viria Então a boa prática é usar o que serve Para qualquer... Pode ser Vamos para o próximo Terminei aí Quando a gente começou o código Anteriormente a gente estava Estava procurando A gente colocava o class médico Em cima do paciente Certo No arquivo Paciente .h Eu tento escrever esse class médico Ou eu incluo o .h do médico Inclui o .h Ou você faz o ford declaration Ou você dá o include Você tem que fazer o ford declaration Porque você não pode dar o include Porque senão você vai fazer um .h E tentar incluir o outro Por exemplo Assim que você chegar A primeira coisa que você faz É o include Aí você pula para o outro Aí a primeira coisa que você faz Quando chega lá no outro Você dá o include Aí você pula de volta Aí você dá o include Aí você pula para cá Você dá o include Aí você pula de volta Você não pode fazer isso Exato Aí para você não fazer include Dos dois lados Que você não pode Aí você tem que deixar um lado Com ford declaration E o outro faz o include Não faz sentido Ele precisa conhecer Então pessoal Vocês conseguiram terminar? Eu queria mostrar aqui Outra ideia Depois de dar uma olhadinha no projeto Tá certo Eu vou dar o push Porque senão a gente não consegue terminar hoje Tem um monte de coisinha para fazer Vou mostrar aqui Uma outra IDE Que vai dar para a gente Um pouquinho mais de flexibilidade Para ficar jogando as coisas De um CPP Para um .h Para outro canto Tudo bem? Então eu instalei aqui o Qt Creator Aí eu posso vir aqui Aqui em arquivo Novo arquivo ou projeto Não Qt C++ Colocar aqui na nossa pasta Dropbox Dropbox Gits 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 Senapk PO Associação Paciente Qt Ok Então vamos aqui para algumas facilidades Tá certo? Então aqui eu vou criar Nesse projeto Uma classe Que vai ser a classe Paciente Ok? Vou copiar lá Eu poderia só Eu vou fazer do zero Tá certo? Então aqui eu tenho o paciente.h Aqui eu tenho o paciente.cpp Você já vê que ele já vem com os códigos de guarda direitinho Então aqui a gente vai copiar Então aqui a gente vai copiar o paciente.h para cá E o paciente.cpp para cá Agora eu tenho que criar qual classe? O médico Opa Uma classe Eu vou querer o médico Então vamos lá Eu preciso só do médico.h O médico.h Venha para cá No médico.h No médico.cpp não tem nada E agora eu preciso só da man Man, eu preciso de você man Vai Ok Então mudei nada Só fiz puxar tudo para cá Aqui eu tenho os headers O .h E o .cpp Qt Ele é um pouquinho mais inteligente Então ele reclama logo de cara De algumas coisinhas como o Eclipse faz Aqui ele diz Ei, você está fazendo Um size t Ser atribuído para cá Só que um é 32 bits O outro é 64 Bicho chato Né? É size t Bicho chato Vamos embora Reclamação Nosso código roda do mesmo jeito Até aqui nossa saída Algumas vantagens Eu consigo Mandar código para o CPP E trazer de forma automática Eu posso clicar aqui Refatorar Enviar para o médico.cpp Então ele vai Posso ir enviando tudo Né? Refatorar Enviar para o médico.cpp Então agora eu realmente Só tenho as Declarações Todas as definições foram retiradas Algumas outras vantagens De fazer aqui Por exemplo Se você está criando Uma classe Uma estrutura Class Pessoa Minha pessoa tem uma Um nome Uma idade Ele vai dizer Ele já dá os warns Aqui de cara Né? Você não está utilizando E tal E a gente tem alguns Alguns Cadê? Criar gets e sets Não, não é aqui É aqui Criar gets e sets Criar gets e sets Criar gets e sets Pronto Criar gets e sets Mas foram para cá Já que eu não tenho Um ponto cpp E um ponto h separados Né? Ele colocou tudo No mesmo arquivo Mas já separado Se eu quiser É só puxar ele Refatorar Não Quero puxar você Amigo Como é que eu puxo você? Por que você não está vindo? Porque já está aí Não, mas Acho que é porque eu não tenho Acho que você pode ir lá Debaixo Será que eu consigo mandar de volta Aqui? É Ah, mover para a classe É verdade Consegue se ensinar mais de uma vez Acho que não Mover para a classe Não consigo fazer mais de uma Não 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 consigo fazer de uma por outra Ok Algumas Algumas simplificações Quando você está trabalhando Com mais de Mais de uma Classe Os gets e sets E esse lance de Com todos os recursos Do mais é gratuito? Sim Agora ele está reclamando Deu certo aqui? É Ele não deixou separar Refactor Ele não deixou separar Este aqui Ué Por que reclamas? Por que reclamas? Aqui ele não deixou separar Não sei por que Vamos Ixi Maria Não vai dar tempo Mais para fazer nada O tempo já Acabou Pois era Eu queria fazer isso agora Então vamos lá Vamos Tirar um Tirar um paciente Então como seria o método Remover Eu estou aqui Onde? No doutor Remover Patient Como seria o método Remover paciente O que é que eu preciso fazer Para remover Esse paciente Então vamos lá Primeira coisa Para remover Um paciente Com esse nome Coisa 1 Aqui é a lista Eu quero remover Esse paciente Desse médico Eu percorro a lista de pacientes Eu quero remover Um paciente do médico Mas primeiro vou percorrer Na lista de autores Onde o paciente está Na lista de pacientes Desse médico Onde ele está O médico tem vários pacientes Primeira coisa Eu tenho que achar ele Tudo bem Primeira coisa Eu tenho que achar ele Ou eu faço um laço Para achar o índice Eu poderia Inti recebe 0 E recebe 0 I menor do que M patient .size E mais mais Se Se paciente I .getname Se paciente .getname Foi igual A nome E aí O que eu tenho que fazer Achei o paciente Que eu quero matar Agora você vai perguntar Na lista de Doutores Quem tem esse paciente Na lista de doutores Eu vou olhar Para a lista de doutores De quem Esse paciente Na lista de médicos Não é verdade Tudo bem Então eu tenho que agora Na lista de Médicos desse paciente E fazer o que Me retirar de lá Ok Me retirar de lá Então O paciente Tem que ter um remover doutor Também Agora lá Vamos aproveitar Então uma simplificação O paciente Ele Tem o doutor Como frente Certo ou errado Certo Então ele mesmo poderia fazer isso É melhor ter um método E vamos fazer um método Então Para não queimar o meu livro de vocês Está aqui Eu não tenho adicionado doutor Vou puxar ele de volta Para ficar mais fácil Não é por aqui Agora eu poderia ter um void Agora eu poderia ter um void rm Dr String Name O que é que eu faço? Como é que eu removo doutor? Mesma coisa Para Size t I igual a zero I menor do que Se faz o M doctor M doctor Ponto size I mais Mais If M doctor Na posição I Vocês sabem que eu vou ter que tirar esse método daqui Por que é que eu vou ter que tirar ele daqui? Porque ele não conhece outro Exato Então eu vou ter que jogar ele lá Ponto cpp Porque senão ele não conhece o nome I.name Ele já está dizendo Olha Você está tentando acessar o método incompleto de doutor Tudo bem? Aqui não é string É std String Se o nome do doutor For igual a name Significa então que eu tenho que Tirar Como é que eu tiro? Como é que eu arranco esse buraco? Faço um buraco nesse vector? Procurar a lista de doutores dele Não Não Eu já estou fazendo isso de lá O ponto de entrada É lá no doutor Ok O ponto de lado é lá do doutor Quando eu chegar aqui Eu não preciso mais voltar pra lá Pra remover Ó Aqui Como é que ele adiciona o doutor? Só adicionar o doutor e acabou-se Eu não tenho que mandar de volta Por que eu não tenho que mandar de volta? Porque já está vindo de lá Esses métodos aqui são os métodos privados A comunicação inicia lá Então pra remover Pra adicionar o doutor Eu simplesmente adiciono o doutor E pra remover o doutor Diz 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 Da lista dele de o ex Tu remova Exato D seta Na lista de médicos Eu dou um erase Em qual posição? Em doctor Ponto begin Mais i E depois eu tenho que fazer o que? Um break ou um return Pra dizer que acabou Não Mais i Que é o iésimo elemento Que eu vou remover Cara, tá bem legal Essa versão nova do QT A comunicação sempre começa por lá Então Se estão me mandando Remover esse médico É porque eu já fui removido Ou alguém vai me remover Da lista do médico Basta que eu removo o médico E acabou Ele acha o médico Deleta o médico E sai fora Achei o médico Deletei o médico E saí fora Só que esse método Não é pra estar aqui Esse método Tem que estar Em doctor Não é name não É m Name Não Get name Se o nome do médico É esse nome Então eu removo o médico Que está com Esse nome Eu odeio warnings Ele está dizendo Que eu não devo Somar um ponteiro Com um inteiro Ah, bicho do meu ódio Mais mais Pode dar um incrementar Não O certo seria fazer assim Auto A partir de IT And E ir pra frente Faça IT Andar E elementos Ok Eu estou removendo O elemento Dessa posição Ou então eu dava Um find Que já me caia direto No Outra forma de fazer Né Outra bonitinha Pra não ter que fazer Esse escambal todinho Era utilizar o find Né Auto IT Recebe Pode Usando find Né M Doctor Aí agora é a questão Eu estou procurando Deixa o meu tempo Vai estourar Vocês querem tentar Terminar a remoção Não vou conseguir Ok Então vocês tentem Terminar Aqui é justamente A atividade Pacientes e médicos Mudam QXCode PO .kithra.io É essa daqui Ó Agência bancária Trem Repositório Bilheteria Cálculo de salário Época Hospital Pronto Hospital Pode fazer Primeiro Depois Pode Não precisa separar Não Eu só quero que você saiba Separar Mas não precisa Ok Aqui é a mesma coisa Vocês fazem só a primeira parte Tá certo Ó Cadastrar médicos e pacientes Informar quais médicos Que atendem a determinado paciente Informar quais pacientes Que são atendidos por um médico Deixa essa parte de mensagem Pra semana que Semana que vem Aí só faltou Descadastrar Né Que eu esqueci de colocar aqui Mas tem Não Não tem Falta Então Época de matrícula Deixa eu ver se é esse Pronto Então a atividade é Essa daqui de matrícula Então você Cria alunos Cria disciplinas Você coloca os alunos Nas disciplinas E você coloca É Coloca os alunos Disciplinas Que é a mesma coisa De colocar disciplinas Nos alunos Mas você também tem Que desmatricular Que é o que a gente Começou a fazer agora Né Remover os alunos Das disciplinas Que é esse Passozinho de volta Fora isso Que a gente já fez O que é que vai ficar faltando Você vai ter que ter Um repositório de alunos E você vai ter que ter Um repositório de disciplinas Adicionar o aluno Criar o aluno Jogar no repositório de alunos Adicionar a disciplina Criar a disciplina E jogar no repositório de disciplinas Matricular Por exemplo Aqui eu estou dizendo Para É Por exemplo Matricular Bruno Em FUP APS PO Então Bruno existe? Existe FUP existe? Existe Então Matricula 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 Ok Então é a atividade Dessa daqui É a mesma coisa Que a gente começou a fazer É só terminando Né E aí colocando Os repositórios Né O controlador Você vai ter o que? O controlador Tem o repositório de alunos E tem o repositório de disciplinas Que é onde você vai guardar Os teus alunos e disciplinas Onde é que a gente vai ter que Mostrar todos os trabalhos? Hoje Ah Cara Eu fico com a pena Porque tem matéria E E E esses milhões de feriados Mas eu vou dar um jeitinho De começar a ver Vamos Vamos mantendo atualizado Lá no repositório de vocês Do GitHub Ok Para simplificar Vocês não precisam fazer Um readme Para cada projeto Ok Vocês fazem Foi o que eu disse No começo do semestre O modelo que O modelo que eu coloquei O modelo que eu coloquei Era bem simplesinho Era um readme só Que era aquele readme central Da disciplina Se vocês forem olhar Se vocês forem olhar O modelo que eu coloquei GitHub.com Barra senapk Era para ser o mais simples possível Modelo de Tu vai com Tu vai com O que é isso Para colocar dentro da É só botar na minha mesa Ah tudo bem Tu vai com Tu vai de mototaxi Ou de chamou Chamaste já Pronto Então eu vou com vocês Tudo bem Repositórios Deixa eu mostrar como foi o modelo que eu passei Meu povo O objetivo era ser fácil Não era ser difícil Ó Exemplo de repositório de disciplina Tem aqui ó Trabalho um Trabalho dois Trabalho três É só para encher aqui Se você não fez Ou se você fez pela metade Ou se você fez E seu cachorro comeu Seu GitHub Você tem que colocar aqui Porque o que não tiver aqui Não tem mágica É zero Se você não colocou relatório Se você não disse que fez Se você não fez É zero O código e o relatório O código e o relatório Eu não vou olhar teu código Teu código é só para Por exemplo Se eu quiser olhar Se eu tiver com dúvida Se você disse que fez com fulano Entendeu Mas o relatório é mais importante E não precisa ser mesmo de código Aqui não dá Três, quatro parágrafos Entendeu Então você pode juntar isso daqui Num parágrafo só Fiz esse trabalho com fulano Nós fizemos em três tardes juntos E eu terminei de fazer em casa Estou com dificuldade ainda No gerenciador de login E eu levei em média De umas dez horas Para fazer contando monitoria Olha cara O readme O readme que fica na raiz do repositório Está vendo Esse readme que fica na raiz do repositório Ele é carregado automaticamente É só um único readme Entendeu Mas não precisa Porque é mais fácil ser um só É mais Mais justo É mais fácil ser um só Mais fácil para vocês E mais fácil para mim Porque não tem que ficar de pasta em pasta Mas eu disse isso no começo do semestre Eu disse Eu dei até um modelo para vocês Tudo bem Vamos fazer aqui a chamada Então Se vocês quiserem fazer Vocês podem continuar fazendo o VS Code Não pode fazer o QT Creator Ou tanto faz para mim Mas o importante para mim é o relatório Eu não comecei direto com o QT Creator Porque eu acho que Aprender a fazer na munheca Compilar na mão Passar os parâmetros de compilação É importante Então queridos Se você fez pela metade Se você começou a estudar e não terminou Coloque alguma satisfação sobre o trabalho Professor eu só assisti a aula Mas não deu tempo de fazer o trabalho Porque senão eu vou passar por lá E não vou achar nada E você ganha zero Você não ganha nenhum É de zero a cinco Zero não entregou Cinco está bom Não está perfeito Ficou falta talvez alguma besteirinha Não tem problema Quatro é Está no caminho Perdão De zero a quatro Não entregou Está ruim Está marromando Está bom Está sucesso Exato Exato Aí você lança lá Professor esse trabalho é um trabalho antigo Eu tenho consciência de que eu sei fazer Mas eu vou dar prioridade aos outros trabalhos Aí eu vou analisar dentro do contexto Quanto é que aquilo dali vale Aí eu lanço um três Lanço um dois Mas se você não colocar nada Você recebe zero Entendeu Então assim Se é um trabalho Mas depende muito do prazo Então é importante que vocês coloquem Quando é que vocês fizeram aquela atividade Uma coisa que eu esqueci de fazer Quando é que você entregou a atividade Isso era importante Você poderia colocar aqui lá no seu relatório A primeira versão eu entreguei no prazo Aí eu corrigi de acordo com o que estava com a sala E eu reenviei de novo Eu preciso ler o que vocês estão escrevendo Eu não vou adivinhar pelo código O que é que vocês não sabem O que é que vocês não sabem O que é que vocês não sabem O mais importante para mim é perceber A evolução de vocês Enquanto aprendizado Do que tem uma coisa lá Com todos os códigos Como é que eu vou saber Que foi você que fez Como é que eu vou saber Que você não copiou Como é que eu vou saber O tempo que você levou para fazer Então entenda O meu critério Às vezes eu pego duas atividades Uma que está 70% entregue E o cara disse que levou Duas horas para fazer E outra Que está 70% entregue E o cara disse que levou Uma semana inteira para fazer Eu dou mais nota para esse cara Porque eu vi que o progresso dele Foi maior Entende Esse aqui Que podia ter se esforçado Um pouco mais Para entregar o trabalho todo Não vai ganhar Os quatro pontos Vai ganhar três Porque se tivesse sentado Mais meia hora Teria terminado o trabalho Entende Que é uma avaliação De mérito aí Claro Não estou dizendo Para vocês mentirem E dizerem Ah professor Eu virei 15 noites Há 15 noites Que eu não durmo Porque aí É óbvio Que é mentira O objetivo Não é esse pessoal Se vocês se esforçarem E entregarem Os trabalhos Que vocês conseguirem fazer Vocês vão passar Com nota boa Vocês vão passar Com 10 Vocês vão passar Com 9 Então assim Só não avacalhe Não minta E faça o esforço Que vai dar certo Agora o que você Não pode fazer É deixar acumular A ponto Que se você Não consegue mais fazer Nada Porque acaba Se tornando Dentro disso Então mais do que Conseguir entregar Ou não conseguir entregar É a matéria Acumula de uma forma Que você Caramba Não tem mais Menor ideia De como é que faz Isso daqui Entendeu E aí esse ponto É muito ruim Aí a gente já começou A colocar a matéria Um pouquinho mais Complicada hoje Porque tinha um monte De costura CVP.H Semana que vem A gente já vai utilizar Dentro desse modelo Processo de De polimorfismo De herança Aí eu já vou jogar Funções lâmbida A gente já vai jogar O padrão de observer E aí O negócio vai ficar legal Mas aí vocês tem que Correr atrás Ok Então vamos lá Frequência Que dia é hoje Primeiro Adam Tem que me dizer Quais foram Desses dias Que tu vieste Porque tu não tava aqui Diz logo Miserável Tudo bem Tu assistiu Aquela aula De reposição Ou veio Ok Alisson Ana Vitória Anno Caroline Antônio Cristiano Antoniago Calberton Davi Mendonça Davi Mendonça Diego Feitosa Eduardo Henrique Elenai Felipe Alves Fernando Cavalcante Francisco Jerônimo Gil Gleison Ups Guilherme Santos Guilherme William Javel João Paulo Ferreira João Pedro João Igo Luz Ivan Mariana Tá aqui Matheus Souza Estefani Eita Férias Férias grandes Desse povo Depois tu tem que dizer Pra mim Quais foram os vídeos Que você assistiu Pra eu lançar Seus presenças Ok Você tem os vídeos Todos lá Já Tem que assistir Pra me dizer Que diabéis Que o teu celular Sempre descarrega O dia de hoje Porque ele é Inútil Deixa carregando Miserável Eu usando um vector Eu consigo fazer Busca Por que eu tenho Que usar um vector Qual a diferença Qual é a sua vantagem Histórico